Michael, vai direto lá à frente de ataque, para a Imi, vai Danilo Pereira antecipar-se a colocar a bola nos pés de Bauer. Salã tira da zona de perigo, envolve, entretanto, Michael, Danilo Pereira. O azul foi apresentado esta semana na equipa do Marítimo e que disse logo na apresentação que se o técnico Lionel Pontes entendesse que foi bem utilizá-lo no dragão, que ele estava em forma, porque fez toda a pré-época com a vitória de Imires. O joga Paua. Oportunidades, mas o Nacional com o melhor aproveitamento conseguiu chegar à vantagem logo aos 6 minutos, em duas oportunidades, Reginaldo conseguiu fazer um golo. Pediu-se agora a mão do Danilo Pereira, a entrada do Sequeira, pode sair já aqui o primeiro cartão amarelo do derby para o lateral esquerdo do Nacional. E vai mesmo ver a cartolina amarela. Uma entrada sobre Danilo Pereira, uma entrada mais viril. Para entrar dentro de campo é de facto a primeira substituição, a primeira mexida do Nacional vai mexer com a entrada do Brasileiro. O Manuel Machado sente que o jogo está a fazer. Neste caso o Bruno China e o Dani Elson. O Diogo tem um lançamento de linha lateral muito forte, a meter a bola perto da baliza de metros. Existe os próprios jogadores dentro do campo, sabendo de antemão que já é o terceiro lançamento, tem que se posicionar de forma a que o Marítimo não tenha hipótese. Atenção, esta bala a sobrar, o rebate e o golo. É o primeiro da partida. Marca o Marítimo, marca o Livriano, o X. A fazer assim aos sete minutos o golo. 4 nulos e uma derrota durante esses 5 últimos campeões de campeonato. E durante a 16ª jornada, a jornada anteriormente, o Marítimo foi batido pelo Benfica 2 a 0. A aceleração com uma falta, não de falta, segundo Nuno Almeida, que deixa muito jogar lá. Desde o começo da partida, vamos abrir ao lado esquerdo. E ela prende muito de butos. Ela não marca muito bem, vamos ver se vai ser o caso. Mesmo que ele manque Samy, do lado do Marítimo, lembrando que ele é blessado, o Internacional da Guiné-Bissau. Essa foi a dúvida principal do Jorge Jesus. Para Marcio Rosário. Mais atrás, GG. Daniel Pereira. Já está atrás do Bom Diogo, o bem de Daniel Pereira, sai o passe para o lateral. São Rafa, descontrolo ali no João Diogo. O Sporting de Braga. Braga que tem sido particularmente forte nas últimas deslocações ao estádio dos Bandeiros. Tem 4 vitórias consecutivas diante do Marítimo para o campeonato. Este ano é a segunda vez que joga para o campeonato ainda na Madeira. Primeira vez perdeu com o Nacional por 3 bolas de 100. E hoje se confronta o... Há um golo frente ao Bolonelos. Também assumando 3 pontos. O Sporting encosta-se ao Benfica no 2º lugar. Ambos com 20 pontos na classificação. O soco do Porto soma agora 20 e 3 pontos. William Carvalho. O nosso empresário vai sobre D'Alarra. Ainda aproveita João Pedro. Danilo Pereira. Elden. É muito bem Diakiteia pressionar logo. Na cobertura e chegar perto do jogador que tinha a poste de bola. Arrancaria um pontapé muito melhor. Estava bem quadrado. É, o Bolonelos precisava que o Thiago Silva aparecesse no jogo a segurar o jogo. A ficar com bola, a segurar o jogo, que é ele o jogador que está mais fresco. Mas o Thiago ainda não é a posição no jogo. Enzo. A cara tocado Enzo, o jogacinheiro máximo. A Uruguai com a perseguição do jogador do Marito.